Diretamente lá do Ciasa de Goiânia, para o palco do povo brasileiro, Daniel, vem pra cá! Vamos ajeitar aqui, desce o microfone aqui, fala, fala oi pra plateia que é bom, eles dão sorte, hein? Oi gente, boa tarde! Deixa eu tocar aquela música, se é de Goiânia mesmo, né? Eu sou paraense. Mas tá morando em Goiânia? Eu moro, tô morando lá. Ô terra que eu gosto, tem o E Goiânia aí do, do, do Pinguço do, do Leonardo? Terra maravilhosa! Avisa aqueles olhos lindos que eu já achei! Olha quem nós achamos lá em Goiânia, terra do doutor Rildo e também da Glau, que eu amo tanto, da Glauciene, querida, minha amiga. Seguinte, Daniel, chegou o momento, enquanto você cantava lá no Ciasa, uma pessoa gravou um videozinho e esse vídeo chegou até a gente e aí você tá aqui. Não existe, nada é por acaso, quem não é o acaso? Você foi abandonado? Foi. Ficou no meio de lixo? Ficou. Mas tinha que ter sido abandonado, porque se você não fosse abandonado, você não estaria aqui. Se você estivesse em outro local, Daniel, entenda isso, a gente não ia te achar. Então você precisou pisar naquele lugar, pra pisar aqui. Então agora, meu irmão, solta essa voz que Jesus te deu e canta pra esse povo, porque você nasceu pra cantar pro povo. Tá? Com vocês, Daniel, me apaixonei! A primeira vez que eu te vi Pensei, pensei até que fosse uma miragem Ao me aproximar, tentei falar, faltou palavras A primeira vez que eu te vi, também A voz não saiu A primeira vez que eu te vi Me apaixonei, tentei falar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos brilhando em outra direção olhando E eu não existia pra você Me apaixonei Me apaixonei Me apaixonei Quando vi os seus sorrisos lindos e abrindo, disse que de lindo Chorei sem querer Chorei sem querer Pensei que nunca mais ia te ver Chorei sem querer E eu sem nenhuma chance pra dizer O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer Eu sem precisar E eu sem querer Música A primeira vez que eu te vi Me apaixonei sem evitar A voz não saiu Me apaixonei Quando vi os seus lindos olhos Brilhando em outra direção Olhando e eu não existia Pra você Me afavorei Quando vi os seus sorrisos lindos Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Quando vi os seus sorrisos lindos Se abrindo, despedindo Chorei sem querer Eu sei que nunca mais iria te ver Chorei sem querer Me deu sem uma chance pra você O quanto estava apaixonado por você Chorei sem querer O Daniel, seguinte Não, não coloca essa música ainda não, não Ele não conseguiu Paca, corta essa trilha Quem botar essa música de... Não, aqui não tem moleza não Tocaram a música já... Ah, ele conseguiu Não, conseguiu nada Carma Pessoal apressado aqui Uma pressa aqui que é louca O Daniel, eu tenho que testar você, velho Programa ao vivo Que não tem... Aqui não tem minhoca, não Ele não tem minhoca, não Essa música de Eduardo é muito difícil Os Dez Mandamentos É um ritmo, né? Rápido Eu preciso ver você cantar Os Dez Mandamentos Sorta o play aí, vai! Os Dez Mandamentos Do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Os Dez Mandamentos Do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter gentil Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo Começa com a paquera O seu olhar Primeiro tudo Olha pra ela E com jeitinho E tire para dançar Eu se nasci Pra ela se aconchegar Segundo o papo Pra derrubar a união Lavemente vai pegar na sua mão Primeiro eu sei Sentir o seu perfume Olhando as outras Pra ela Sente o ciúme O quarto é brincar no escurinho Ver o lobo mal E é no chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Preste atenção agora O sexto mandamento Ela não vai te esquecer Um só momento Repita a dança E sente que ela gostou Na hora que ela E chame de meu amor Eu te mutoque ela E fala de paixão Fala somente Das coisas do coração O oitavo mandamento Diz para jurar Papai Se é fiel Tem a morte de levar O nono Você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo O quê? Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Esse é o nosso Daniel Direto de Goiânia Solta a voz Abre-se peito, Daniel Primeiro eu toco Começa com a paquera O seu olhar Vem dentro do olhar dela E com jeitinho Tire para dançar Eu se macio Para ela se aconselhar E com o papo Para beber o baralhinho Provavelmente vai pegar Na sua mão Terceiro eu cheio Para sentir o seu perfume Olhando aos outros Para ela Sente o ciúme O quarto é brincar No escurinho Ser um novo mal É no chapéuzinho O quinto tem que ser Bem safadinho Presta atenção Agora o seu estomaramento Ela não vai te esquecer O seu momento Repita doce Sente que ela gostou Na hora galixando De meu amor E o toque ela E fala de paixão Fala somente Das coisas do coração O oitavo mandamento Disparar, jurar, vai Ser fiel Até a morte lhe levar O nono Você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Eu deixei as tuas esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O que é essa cena aqui, não sabe? Fala no microfone. Você sabe bem, né? Sei sim, Geraldo. Muito bem. Então é o seguinte. Eu vou deixar esse carrinho que você carrega todas as madrugadas, porque aqui tem três fichas. Vou esconder. Sou educado, homem fino. Grosso, ogro, dinossauro. Muito bem. Seguinte. Você vai vir pegar esse carrinho aqui, porque dentro desse carrinho está o seu futuro. Mas acontece o seguinte. Você não está na minha mão. O povo sabe. O povo do Brasil está aprendendo a votar, graças a Deus. E o povo aqui está com as plaquinhas. Gente, não é para puxa saco. Falando sério. Porque vocês ouvem rádio, vocês estão ligados na internet, vocês frequentam programas de televisão. Vocês sabem o que é bom. Ah, é um calouro. Eu não acho que é calouro. É um cara profissional já. Vocês estão com a plaquinha. Ele canta. Não, não mostra ainda. Não, não, não. Quem mandou mostrar? Rafael, você que mandou mostrar? Não, não. Rafael, quer vir apresentar aqui? Quer vir aqui? Vou dizer, viu? Não, é o outro Rafael aqui. Auditório, vocês estão com a plaquinha aprovado e a plaquinha que gosta, a plaquinha que não gostou. Se tiver a plaquinha que gostou, você vai vir pegar o carrinho aqui. Vai lá, plateia. Gostaram dele ou não? Vai agora sim. Deixa eu ver. Não teve um? E quem não está com a plaquinha, quem gostou, levanta a mão. Quem gostou? Quem não gostou, pode levantar a mão. Falando sério. Quem não gostou? Olha o medo que que faz. Fala aí, eu? Por geral, dá um carco. Então é o seguinte. Vem pegar o seu carrinho aqui. Vem pegar o seu carrinho. Vai lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá. Traz aqui pra frente. Quero ver. Traz, traz. Que esse carrinho vai valer a pena ser. Traz. Tantos carrinhos que você carregou na vida. Tantos pesos que você carregou. Esse é o seu carrinho da esperança. Esse é o carrinho da nova vida. Sabe por quê ou não? Agora aqui. Eu quero que você olhe. Daniel. Qual primeiro eu vou dar? Qual? Primeiro, o meu presente pode entrar. O meu presente pode entrar pra ele. Rapidamente, pode entrar. O meu presente pra ele. O meu presente pode entrar. Pera aí. Isso aqui é o presente do Domingo Show pra você. Seu violão novinho. Profissa. Elétrico. Então, tem um violão pra você. Profissional. Legal, hein, João? Seu velho escolheu aí, bacana. Profissional mesmo. Legal. Lindo. Lindo instrumento. Gostou aí? Fala no Mickey aí, irmão. Gostou? Muito lindo, muito lindo. Lindo. Obrigado, Geraldo. Muito bem. E agora? Agora é o seguinte. Tá vendo lá em cima? Tem uma placa pendurada lá em cima, branca, que você não tá vendo, né? Sim. É o seguinte. Eu vou abrir aqui embaixo, porque tá escrito uma coisa que você vai ganhar, que tá lá no alto, que quem tá ligado no Geraldo Liso em todo o Brasil já sabe o que que é, que vai mudar a sua carreira. Abre aqui embaixo e ele vai ler. Pega o microfone. Quer ver só? Olha o que vai aparecer. Você acaba de ganhar um contrato de gestão de carreira. Eu quero chamar aqui. Ei, homem começou a chorar. Eu quero chamar aqui ao palco, por favor. O Berval e Eduardo. Quem é o Berval aqui que não colocaram a banquinha aí? Deixa eu ver. Você é o... Eduardo. E você é o Berval. Muito bem. Isso aqui, esse nego aqui manda lá em Goiânia, viu? Quem é do Alabama e quem é do Aldeia? Eu sou do Alabama. Do Alabama. E você? Sou do Alabama e do Aldeia. Muito bem. Caso de shows aí. Vocês vieram pra anunciar o quê? Fala pra mim. Vamos lá. A gente veio pra dizer pro Daniel que agora ele não está sozinho mais. Que pode contar que é a nossa casa de Goiânia. A gente vai fazer o lançamento dele lá. Quer dizer, o lançamento do show dele vai ser lá. Aliás, se eu não me engano, o Gustavo Lima já tocou lá. O Gustavo é um grande amigo nosso. É uma casa que recebe grandes artistas. Peraí, plateia. Peraí que o senhor vir, plateia. Carma. Eu vou matar esse Rafael hoje. Júpse. É uma casa que recebe grandes artistas. O Gustavo, Bruno Marrone, Jadson e Jadson. É conhecido o Brasil inteiro. E agora o Daniel vai nascer lá. Nasceu aqui e brota lá. Essa semana um grande amigo nosso, Rafael do Mercadão Paulista, nos procurou. Mostrou o vídeo dele. Nós juntamos aqui as forças. Outro sócio, o Brunão, que é irmão do Zé Ricarteado. O Zé Ricarteado está aí presente também. Ela vai estar em boas mãos. E nós estamos... Sou empresário do Ivan Alexandre, uma dupla muito boa também. Cuida bem desse garoto, por favor. E agora está entregue. Cuida bem, que eu e o meu diretor, a gente abraçou essa causa. Quando eu mostrei para o Rafael Perantunes, ele acreditou. A gente acreditou junto. Então, olha, a gente vai acompanhar... Ó, pensa num cara chato. Prazer, Geraldo Lixato. Sou eu. Que a gente guarda a coisa certinha, entendeu? Fala, irmão. Você está muito mudo. Pois é, eu estava esperando a vez do Berval, que além do Alabama, E o Daniel, além do Alabama, que é um bar, restaurante, uma casa noturna muito bem conceituada, onde já passou vários artistas, o Aldeia tem 14 anos, que funciona na Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, onde vários artistas renomados, inclusive Eduardo Costa, já passou por lá, Bruno e Marrone, Jorge e Matheus, e você vai cantar no palco deles, na Exposição Agropecuária, em maio, do Estado de Goiás. Que maravilha. Boa. Que lindo. Eu posso agradecer ao Estúdio Top aqui, já? Já posso falar? Já posso falar? Olha, e outra coisa, meu irmão. E outra coisa, Daniel. Quero agradecer ao Estúdio Top Music, áudio e vídeo. Eles viram o seu talento, e eles vão doar a gravação de um CD profissional pra você. Olha lá, CD profissional. Estúdio Top Music e você vai gravar um videoclipe. Tu vai ter o Maestro Taratom. Executa o trabalho com perfeição, e os prazos de entrega são super rápidos. Maestro, confie em ti, Senhor, hein? Obrigado ao Estúdio Top Music, áudio e vídeo. Muito bem, deixa eu ver se você decidiu alguma coisa. Ah, tem mais curso aqui, ó, né? O Centro de Educação Musical Holanda quer te presentear com aulas de canto e violão através de mestres e especialistas, tá? A missão do Centro de Educação Musical Holanda é formar músicos profissionais desde 1981. É importante tu fazer esse curso. Então, vai no Centro de Educação Musical Holanda, tá? Para Holanda, música é vida. Muito bem. Agora é o seguinte, tem mais uma coisa pra você. Me dá aqui, por favor. Me dá aqui. Corta a trilha por obséquio. Tá mudo. Tanta surpresa boa, né, Geraldo? Que eu tô estagnado, né? Sem saber o que falar, né? Mas nós, eu não tenho autoridade pra falar sobre música porque eu não conheço música, não dá pra, assim... Sou um comunicador. Mas tem um cara que fez questão, pela humildade que é um cara que comeu o pão... Esse cara viu o capeta de Bibidol. Esse viu. Comeu o pão que o diabo amassou. Sofreu. Fazia show a troca de comida. E a gente conhece a humildade dele. O Eduardo Costa pegou o teu vídeo e avaliou a tua voz. Olha só o que Eduardo Costa falou da tua voz. Fala, Du! Pô, Daniel, meu companheiro maravilhoso, lindo, cantador. Olha, tava vendo o seu vídeo, você canta maravilhosamente bem. Fiquei muito feliz de saber que você se inspira no meu trabalho, na minha carreira, na minha pessoa. E eu tô muito feliz por isso. E quero te desejar todo sucesso no mundo. Aliás, você tá do lado de um cara pé quente. Esse aí é meu amigo, meu parceiro, meu irmão, Geraldo Luiz. Um dos melhores apresentadores do mundo. E pé quente. Porque o cara que vai nesse programa, já começa com o pé direito. É sucesso. Parabéns, Daniel. Que Deus te abençoe. E eu espero um dia te encontrar pra gente poder cantar juntos, bater papo. E nós estamos juntos, viu? Um beijo, Daniel. Parabéns. Valeu, Geraldo. Eu te amo. Me chama, rapaz, do seu programa, Maledeto. Quero te ver, cachorro. Eu preciso chamar o C. Vem aqui, traz quem você quer pra cantar, Eduardo. Vem pra cá. Que coisa, hein, velho? Fala com ele, homem. Tu tá mudo. Fala aqui com o Eduardo, rapaz. O homem acabou de falar do C. Ou eu. Quer dizer que o Eduardo Costa, pra mim, é o meu maior, assim, é, claro, meu maior ídolo é Deus, mas o Eduardo Costa é meu ídolo na música, porque é um cara que, até pela história de vida dele, é muito, assim, semelhante com a minha. É verdade. E tudo que ele já passou, assim, eu já passei um pouco também, assim, do que ele já passou, sabe? E acho que a minha foi até um pouco pior mesmo, porque sem família, sem ninguém, entendeu? Um mundão sozinho, esse mundão de meu Deus aí, só eu e os meus amigos, né? Mas agora você não tá mais sozinho, o Brasil tá com você, cara. Obrigado. Tua vida, a partir de hoje, tá abençoada. Amei, amei. Tá bom? Daniel, a gente vai te acompanhar. Você tá entregue em boas mãos. Eu digo que esse programa aqui tem alma, porque é feito com amor, um amor verdadeiro, e o público brasileiro sabe disso. A gente vai te acompanhar. Deus te abençoe. E quando você tiver, daqui uns dois, três meses, a gente traz você de volta aqui. Tá bom? Tá feito? Irmãos, cuidam dele, tá? Isso aqui. Daqui duas semanas, eu tô lá em Goiânia. Tô te esperando lá. Tá? Deixa você estar com vinho pra nós lá, tá? Não aparece lá. Tchau. Tchau, querido. Pode sair por lá. Vai pra lá. Vai lá. Eita, nós.